A gente veio até aqui a residência do jovem Tiago Bandeira de 24 anos que infelizmente não resistiu aos ferimentos de um incêndio que ele acabou sendo vítima na residência onde atualmente ele estava, a residência de uma tia aqui na Rua do Prado e a gente veio conversar com um familiar, uma prima de Tiago que vai falar sobre toda essa situação porque além da dor, da perda de Tiago, a família também passa por uma situação financeira muito difícil já que o Tiago ajudava financeiramente os pais e a gente vai conversar com a Regina que é uma prima, que se considera tia, que vai falar sobre toda essa situação difícil que a família está passando Regina, esse momento é um momento de muita dor com a perda do Tiago que era um jovem que estava começando a vida e a família além desse momento delicado já vive uma crise financeira muito grande sem nenhum tipo de renda como é que vocês estão vivenciando esse momento tão delicado? É um momento muito delicado mesmo, muito dolorido, né? Que apesar de tudo a gente não esperava isso, porque Tiago era um menino que todo mundo admirava, todo mundo gostava um menino sorridente, a gente não esperava aí a situação financeira já era complicada, né? A única renda aqui, ele era autônomo, ele tinha um jumentinho que ele fazia frete e ficou sem essa renda agora, e a mãe que tinha um bolso da família também era o único benefício, foi cortado precisa de tudo, a situação como vocês podem ver, a casa é muito carente a família é muito carente, desde a perca do outro filho dela que fez 15 anos ela era uma pessoa que ficou sem saúde, não tinha estrutura para trabalhar o pai dele também não tem saúde e a única pessoa que podia ajudar aqui era Tiago e no momento, além da dor, da perca, que está difícil, difícil mesmo essa situação financeira, a gente está prestando de muita ajuda Essa casa aqui, onde nós estamos, é uma casa bem humilde, uma casa pequenininha é alugada, então a família está sem o dinheiro para pagar o aluguel da casa e como é que as pessoas, Regina, podem ajudar a, pelo menos, minimizar essa situação aqui? A gente ter, se possível, disponível de um pixo com alguma alimentação também, que já ajuda ele fazia parte da igreja adventista, aqui no sétimo dia, eles ajudaram com com alguns gastos que teve e a prefeitura de Patos alugou, graças a Deus também, através de uma pessoa conseguiu, o caixão, isso tudo porque não ia ter condições, a gente já estava entrando em uma campanha para fazer isso aí só que no momento, a gente está sem sem recurso de nada, sem chão primeiro, a gente pede muita oração também, para que a gente consiga principalmente para a mãe, o irmão, a família toda consiga, siga em frente O Tiago, ele estava passando por algum momento, assim, difícil, ele deu indícios de que ele estava triste, com depressão, para ele ter, né, provocado essa situação? Assim, para a família, assim, para mim ele nunca falou, mas aí depois que ele fez isso muitos amigos da igreja, muitas pessoas conhecidas dele, disse que ele estava ultimamente dizendo que a vida dele não tinha mais sentido, ele não tinha mais vontade de viver, só que ele não aparentava porque ele estava sempre com aquele sorrisão nos lábios, ele estava sempre conversando, ele estava aconselhando chegou pessoas, teve uma época que a mãe dele foi internada fez um ano agora, ela passou quase dois meses no hospital internada e ele largou o trabalho na época e foi cuidar dela, que ele trabalhava na sapataria mas ele largou e foi cuidar dela e lá, as pessoas diziam que ele aconselhava, ele era uma pessoa de aconselhar aconselhar a vida e dar bons conselhos e a gente não esperava isso, né realmente, Deus deu a chance dele falar antes de morrer a gente conversou com ele ele saiu falando, ele só foi entubado depois o que ele disse para a família? ele pediu perdão pediu perdão ao pai, pediu perdão à mãe chamou eles e pediu perdão no hospital pediu perdão para o irmão dele disse que amava o irmão e que o irmão amava ele, sabia que ele amava pediu perdão a Deus disse que tinha se arrependido e achava que ia viver, ele não sabia mas Deus estava dando a chance dele pedir perdão e ele falou o que ele falou que ele viu uma voz mandando ele fazer isso quando ele morreu, ele estava ouvindo um louvor a gente estava com o celular encontrou o celular dele no louvor chamado Lugar Secreto ele estava lendo o salmo na Bíblia, no Salmo 91 ele estava lendo esse salmo e essa voz não deixou ele estava se arrumando para ir para a igreja e essa voz impediu dele continuar foi mais forte foi mais forte foi mais forte que ele mas ele conseguiu pedir perdão ele conseguiu pedir perdão a Deus pedir perdão a família e conseguiu explicar e também tem um menino que salvou ele que foi um herói, um neguinho que salvou ele de não morrer insediado e o tempo todo no hospital ele perguntava por esse neguinho se esse neguinho estava bem se esse neguinho não estava ferido ele conseguiu lembrar do próximo mesmo dia desse momento ele lembrou desse menino quer dizer, Deus deu essa chance toda a ele de se arrepender de ele pedir perdão porque se ele tivesse morrido queimado ali a dor seria maior porque a gente não sabia o que tinha acontecido então, a realidade foi essa o médico falou ela que a prima dele, Simone que acompanhou ele o tempo todo lá disse que as queimaduras internas do corpo ele não ia falecer foi de dentro mesmo uma inalação do gás que ele tourou a mangueira e é tanto que o rosto dele quando ele estava no hospital daqui o rosto não tinha vermelho não tinha queimado era só os braços um pouco assim no pescoço e está vermelho o que levou realmente ele a morrer foi a inalação do gás todo esse relato a gente sabe do sofrimento a gente não tem nem como dimensionar a dor de vocês familiares tem como apenas ajudar minimizar como seria essa forma de ajuda? você falou pode ser um PIX pode ser alimentação mas qual seria esse PIX disponibilizado para quem tiver interesse? é o meu CPF 91 092 7284 49 CPF da caixa com o nome Regina Maria Mori Nunes e também qualquer doação ajuda e também seja básica tudo que vier ajuda porque é um momento muito crítico além da dor mesmo da perca se essa mãe nunca se levantou agora só Deus para levantar ela só Deus então tá aí esse a gente vai colocar disponibilizar aqui o PIX CPF da Regina que é uma prima aqui do Tiago para quem desejar fazer uma ajuda fazer uma ajuda financeira em qualquer valor ou se preferir vir aqui até a residência onde eles moram aqui no bairro da Liberdade próximo à Rua do Prado a gente também vai deixar um contato de telefone o telefone da Regina para vocês quem tiver interesse pegar esse endereço e vir ajudar com cesta básica qualquer ajuda para essa família é bem-vinda é da sua natureza de vez em quando precisar de um tempo no paraíso seu sonho de férias agora tem nome Ocam o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa faça uma compra inteligente e adquira sua fração apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo Ocam Pipa Multi Residence Incorporação Alimult Construção Aliance Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping